Olá galera, quer apostar de forma 100% garantida? Então já fica no vídeo aí até o final que eu vou mostrar pra vocês, beleza? Já fica aí e bora lá pro vídeo aí, tá? Se vocês observarem aqui, ó, beleza galera? Isso aqui é forma garantida, tá? Já segue aí no canal, já dê seu like aí pra você que não é inscrito aí, já vai se inscrevendo, beleza? E bora ganhar dinheiro aí de forma garantida. Lembrando, se você quiser o curso aí pra você fazer apostas esportivas 100% garantida, meu WhatsApp tá na descrição do vídeo, já chama lá, beleza? Por apenas R$90,00 galera, eu vou só te passar como funciona, é coisa aí de meia horinha aí você já aprendeu, tá? Então por isso que eu cobro barato aí, devido ser rápido. Se fosse um curso mais demorado, eu cobro mais caro, mas aí R$90,00 aí, beleza? O que a gente vai fazer aqui galera? Eu vou vir aqui na esportes aqui, ó, tá? Eu vou vir aqui na esportes aqui e o que é que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou vir entrar aqui, ó, vou entrar aqui dentro desse jogo aqui e o que é que eu vou fazer? Fica olhando aqui o que é que eu vou fazer aqui de forma 100% garantida, galera, tá? Olha o que é que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou vir aqui, ó, cadê, cadê, cadê? Tá, eu vou vir aqui, ó, nessas duas partes. Vocês vão precisar só vir nessas duas partes aqui, galera, ó. Nessa aqui, tá? E nessa aqui. Só essas duas. Lembra, ó, de R$2,50 e R$4,75. R$2,50 e R$4,75. Beleza? Cliente ali tá com uma banca de R$57,00. Só fazendo isso aí, ó, R$2,50 e R$4,75. Lembra aí, beleza? Vamos lá fazer o cálculo. Vamos vir aqui, galera, R$2,50 e R$4,75, né? Agora, vamos supor que você tem uma banca aí de R$50,00. Todo mundo tem uma banca, sim. R$50,00. Olha só pra vocês verem quanto vocês vão ganhar. Aqui, galera, com R$50,00, vocês vão ganhar 31 de lucro. Na primeira aposta aqui dessa odd, é sempre sendo garantido isso aí, tá, galera? Nessa primeira odd aqui, você vai colocar R$32,00. E na segunda odd aí, vocês vão colocar R$17,24, tá? Por que, galera? O time lá, ganhando o outro set, a odd tá de R$2,75. Pra o time ganhar o mesmo set, tá de R$2,75. Se esse time aqui ganhar, você vai ganhar 31 de lucro, tá? Você vai recuperar os 25, ainda vai ganhar 31 de lucro, tá? Se o time aqui de baixo, o time 2, ganhar, você vai apostar R$17,00. Você vai recuperar os 32 que você perdeu nesse daqui de cima, tá? Ainda vai ter também 31 de lucro. Então, de 50, você vai pra 81 em qualquer um que ganhar aí, beleza? Em qualquer um que ganhar aí, o set, você vai ganhar dinheiro, tá? Se você quiser mais dicas assim, o curso já vai começar, tá? Por apenas R$90,00, já chama lá e bora ganhar dinheiro 100% garantido. Os contatos tá na descrição do vídeo, tá? Vem ganhar dinheiro aí de forma garantida, que eu passo mais dicas assim pra vocês com essas ferramentas aí, beleza? Se inscreva no canal, deixe seu like e até a próxima. Tchau, obrigado, fui!